Tem 25 mil pessoas trabalhando para as 60 mil pessoas que aparecem lá para comprar todo dia. Então nós ficamos na mão de certos pessoas, sabe, empresas, financiadas, desumanidades, maturidade, ninguém. O que faz para o nosso produtor? Você é plantador de tomate, sabe do que eu estou falando. Até quando o tomate lá, os caras jogam, o cara tem 10, 12 lojinhas lá e jogou fora do tomate. Leve, arrebenta com todos nós, em faixa, eu sei que eu já estou muito com isso. Agora, nós temos aí parceiros, eu não vou falar a nome de quem a gente está. Até estou devendo, Alex e minha amiga aí, uma visita a vocês. Eles aí já estão aqui em Central, trabalhando em Teutobras. Tem um pessoal com orgânico, com estufa. O futuro é estufa. Na Europa também nós temos uma informação. Um cara que tem 10 mil metros quadrados lá, tem meio alquilho, tá, é brasileiro. Sabe, tem uma rádio aqui, mas outros. E aí, vocês têm essa estufa. Negocia com o cara em São Paulo, vamos lá conhecer. Traz o pessoal aqui, porque eu não produzo, porque não compro, mas não compro, porque não produzo. Você vai para os mercados, é como cenoura, vai ter tudo o dedo, você arrasa. Será que nós não poderíamos produzir a EMA? Vai ter utopia, não. É uma necessidade urgente, que vai acabar com todo aquele dinheiro produtor. Já queria ganhar um alto negócio. Você pode tratar o shiitake, o cogumelo, você tem uma infinidade. Porque lá, até hoje, você consegue produzir lá de caixa dele, de caixa d'água, né? Mas você tem que trazer estufa. Tem estufa no Brasil, ele diz que tem que comprar estufa fundo perdido. Tem linha de crédito de 10 anos, vai pagar 2 de carença. Se você pegar um alquilho, né? Arrendar esse alquilho. Vamos supor que o Rafael trabalha aqui. Ele quer montar uma estufa, ele vai lá, é a questão que ele coloque por 3 anos a estufa dele lá. Nós estamos estudando a questão da estufa de fazenda metálica, porque aí você compra peças aí baratas, você coloca o pessoal para soldar, fica barato. Porque aquele que está soldando é aluno, aprender a soldar, para trabalhar com a serraderia. Olha aqui o rolo que vai apontando aí, e todo mundo tinha vantagem em cima do processo. Aí daqui a 3 anos, se uma pessoa que está arrendando não quer arrendar mais, ele simplesmente tira a estufa dele e passa para o lugar, ele vai ter os palantes. O pessoal para afusar, esse projeto meio louco aí parece que é impossível, mas não é. Mas a gente tem que ter a prefeitura para não sair. O que ajuda a prefeitura? Bota alguém dentro do montos desse, amanhece, não sei o nome, não sei a Géssica, a pessoa que chega lá e o papo é esse ponto de fora. Mas é uma coisa, assim, para o novo. Tem gente que tem que estar no inbox, sabe? E dá para confiar. Tem um cliente, o Gilberto, falou que tem 200 mil preguês dele, tem 200 mil clientes. Por favor.